Riqueza da minha vida é você Razão da minha alegria é você O sol brilhou mais forte no meu coração E toda tempestade em dias de verão Te amo, o mundo precisa saber que te amo Não consigo esconder que te amo E assumo que quero viver a minha vida com você Riqueza da minha vida é você Razão da minha alegria é você O sol brilhou mais forte no meu coração E toda tempestade em dias de verão Te amo, o mundo precisa saber que te amo Não consigo esconder que te amo E assumo que quero viver a minha vida com você Te amo, o mundo precisa saber E te amo, o mundo precisa saber que te amo E assumo que quero viver a minha vida com você Te amo, o mundo precisa saber que te amo Te amo, o mundo precisa saber que te amo